Oi Andy, tudo bom com vocês? Agora eu vou começar diferente, o Andy, opa, tudo bem com vocês? Não, o Andy, vocês estão aqui, tá bem melhor, hoje vamos fazer uma experiência, né, que eu já fiz um pouco, porque eu quis, eu quis, porque eu já tinha feito, mas eu não já pensava fazer vídeo, então o Andy vai começar com álcool em gel, a marca, não vou falar a marca porque a menina pagou, pouquinho, uma gota, se isso for de gota, né, outro, gente, não sei porque minha mãe usou, tá acabando, né, Então eu vou usar um pouco dele também, a gente vai vir aqui, né, a gente vai se enfiar, aqui ó, tá muito bom, a consistura disso, então eu vou gravar aqui, vocês, Esse daqui é um novo cenário ruim, mais ou menos, né, gente, acho que não tem dinheiro para fazer aquele cenário, mas tá lindo, ó, ó, tá bem legal, ó, parabéns, eu vou usar algum produto aqui que esteja acabando, Para minha mãe não brilhar comigo, vamos ver esse daqui, né, é, esse daqui eu não posso mexer mesmo, se eu mexer minha mãe, não, vamos ver esse daqui, vai que esse daqui dá certo, vai, Eu posso, posso que minha mãe deixa, vamos pegar uma nova, né, eu não quero que minha mãe me bate, eu não quero que minha mãe me come, meu Deus do céu, cadê vocês, minha mãe se escondeu de mim, Eu não sei o que dá Não me julguem Se vocês me julgarem Eu brigo com vocês Não pode julgar a Isadora Não pode Julgou Me show Não rimou Tá bom Esse daqui eu sinto que minha mãe Não usa muito Então eu não vou usar Se eu não uso, eu não uso Esse daqui eu tenho certeza Que eu posso usar E eu já escolhi O nome de vocês O fan club de vocês Moçóilos Moçóilos Se tiver menina aí me assistindo Um beijo se tiver menino Um beijo se você não for nenhum desses dois Comenta aqui embaixo Tá Vamos lá, vamos lá Chacoalhar, vamos lá Vamos lá, vamos lá É que não tá sumindo Tá mais ou menos Sumiu Vou usar mais o que? Não é nada Gente Ó, esse daqui Minha mãe vai deixar um pouquinho Só Tipo Um pouquinho mesmo Ah, esse daqui eu já usei Já usei Nesse daqui Ah, vou colocar mais um pouco Melhor mais do que menos Né, gente? Muito melhor mais do que menos Vamos colocar aqui Gente, sim Esse daqui é meu novo cenário Não sei se eu já falei Ou eu falei na minha No meu tester Ah, eu acho que eu falei aqui Se for no tester Esse é meu novo cenário Eu vou fazer muitos vídeos aqui Porque esse daqui é um quartinho Um quartinho, né, gente? Então eu vou usar um Meu amor Esse quarto vai ter vídeo todo dia, tá bom? Seis horas da tarde E se vocês quiserem Na verdade Eu vou fazer Uma e pouco da tarde Uma e quatro da tarde Eu vou começar a postar vídeos Tipo Uma e dez Vai sair vídeo novo aqui no canal E seis horas da noite também Vai ter transmissão também Ao vivo E olha que lindo Que tá ficando Tá ficando uma moleca A gente vai pegar Um pouco de água Vou lá, tá, gente? Licença Coloquei Já tem aqui Vou lá Pronto Agora vai ficar água Porque eu quero que fique bem água Aqui, gente, se vocês quiserem Vocês podem vir aqui Vocês podem vir aqui Vocês vê quantos vocês estão Entrando Se vocês quiserem pode sair do vídeo Dá minha mão Não quer testar aqui porque você está gordo Desculpa gente Porque você não quer Você não quer ver quando você está mentindo Quando você está Falsidade total isso daqui gente E aí a gente vai colocar tal Eu já coloquei Eu já coloquei Vou colocar mais um pouco Se eu não coloquei Vou colocar Quer dizer, eu coloquei Daqui a pouco eu volto com vocês Pronto Não aconteceu nada Tá bom? Não aconteceu nada Minha mãe sabe o que aconteceu aqui Ela não brincou Tá bom gente? Ela sabe que eu faço vídeo E é assim que ficou Ó Ficou bem Bonitinho Esse foi o vídeo Tchau 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 Você não quer ir embora? Tchau Vai embora Vai embora do meu quarto Vai Vai embora do meu quarto Vai embora Vai Tchau Tchau Tchau